Os vírus são organismos biológicos que se aproveitam da estrutura de células hospedeiras para se multiplicar e são responsáveis por muitas doenças em animais e vegetais. A estrutura da maioria dos vírus é formada por um capsídeo de proteínas que envolve o ácido nucleico, que pode ser RNA ou DNA. É importante lembrar que um vírus sempre precisa de outra célula para poder replicar o seu material genético e se perpetuar. Para mais dicas, acesse nosso site. Guia de profissões. Sempre uma boa dica para um bom estudo.